Já estou de volta ao vivo para o interior paulista e olha o feriadão de 7 de setembro atraiu muita gente para os desfiles cívicos por toda a região. Ruas e avenidas ficaram tomadas hoje cedo e claro que o tempo ajudou bastante para isso. Em Aracatuba a concentração foi na Praça Olímpica, na região central da cidade, onde quem participou do desfile fez o ensaio final. Entre as crianças da Fundação Mirim, ansiedade e muita vontade de participar. É muito bom estar aqui, sabe? Principalmente representando a Aracatuba. Isabela caprichou na baliza. É um pouco difícil. Mas é legal, né filha? O desfile, que teve a participação de 32 entidades civis, organizações sociais e representantes de órgãos públicos, seguiu pela rua Armando Salles de Oliveira, até a Praça João Pessoa, onde a vice-prefeita Edna Flor conduziu o evento. O helicóptero Águia da Polícia Militar também marcou presença na comemoração. Sim, muito importante. Fica a família aqui prestigiar. Passar os valores para eles, né, do significado do 7 de setembro, importante. Já na cidade de Presidente Prudente, o ato cívico foi realizado na Avenida Washington Luiz. O palanque foi montado bem em frente à Câmara Municipal. A organização do evento este ano é uma parceria do Tiro de Guerra e da Secretaria de Cultura. Em Rio Preto, mais de 3.500 pessoas desfilaram pela Avenida Badibacite, uma das mais importantes da cidade. E o público, mais uma vez, compareceu. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 10 mil pessoas vieram assistir ao desfile, que teve o civismo solidário como tema principal. Mostrar para todos que participarão e quem vai assistir, a importância de ser solidário, do respeito, dos valores. Os primeiros a atravessarem a avenida foram os policiais militares, dos grupos de operações especiais, aos bombeiros, polícia rodoviária, helicóptero Águia. Todos chamaram bastante a atenção dos que vieram acompanhar os festejos em comemoração aos 195 anos de independência do Brasil. Outras corporações, como a Polícia Civil, também estiveram presentes durante o desfile. E diferente dos dias de trabalho, desta vez, nem só os policiais estavam nas viaturas. Este foi um dos maiores desfiles dos últimos anos, segundo os organizadores. Contou com 15 instituições e escolas. A pátria está acima de tudo. A pátria somos todos nós, civis e militares. E as novas gerações têm que dar sequência a momentos de tradição como este. Quando a Guarda Civil chegou à frente do palanque, os guardas municipais, que foram vítimas de um tiroteio no centro da cidade em julho deste ano, receberam uma homenagem do prefeito municipal. As tradicionais fanfarras estão entre as atrações mais esperadas. Está muito bonito, né? Lindo, muito lindo. Está na frente da minha casa, adorei. Muito bonito, né? Assim a gente consegue ver todos os projetos sociais da cidade, que a gente às vezes nem fazia ideia. E se quem acompanhou gostou do que viu, quem desfilou está indo para a casa realizado. Então a gente está aqui para representar a solidariedade que esse povo Rio Pretense tem.